Carol, que os pais têm no papel de ensinar os seus filhos a se conhecerem, a abrirem o coração pra eles. A importância é que os pais não tratem a sexualidade como um não dito. Tudo que não é dito se torna um segredo e todo segredo é passivo de questões ruins. Então o sexo tem que fazer parte do cotidiano. E não pode fazer parte também apenas a partir da IST, sabe? Olha, se transar, pode pegar uma doença. Se transar, você vai viver uma experiência. Todo mundo da rua vai saber, né? Antigamente as mais velhas faziam isso. Colocavam o sexo num lugar de ameaça, constrangimento. Então a gente tem a oportunidade na atualidade de se apoiar, por exemplo, em programas como esse, que é o que a gente tá fazendo agora, pra aproveitar e conversar com o filho. E aí, filha? Mamãe assistiu Confissões de Adolescente. O que você tá assistindo agora? Qual é o programa da atualidade que fala sobre sexualidade? A mãe quer assistir com você, o papai quer assistir com você, a gente pode conversar juntos. Então assim... Tirar do lugar do erro, né? Do feio, do proibido, do pecado, né? O sexo não é feio. É, mas tem mulher que ao invés de sentir prazer pelo medo, né? É, porque a gente... Acho que era tão proibido na minha época se falar sobre sexo. A minha mãe, eu lembro quando eu perdi a virgindade, ela tinha um discurso de minha filha, conta pra mim, a mamãe vai estar sempre do seu lado. Eu cheguei e falei, mãe, quero te contar, perdi a virgindade. Ela, sua débil mental, eu vou te matar! Então, era sempre nesse lugar do erro, do errado, do feio, do proibido. Falar sobre sexo, sentir prazer, se masturbar. Eu sempre me... Via isso como coisas que eu não... Isso te travou? Nunca me travou, mas me levou a demorar pra enxergar o sexo num lugar saudável, sabe? E de prazer também, né? De prazer, de enxergar o meu prazer como uma coisa saudável. Eu enxergava o meu prazer, às vezes, como uma coisa feia, como se eu estivesse fazendo algo errado. Eu me masturbava escondida, eu tinha muito medo de alguém descobrir que eu tava me masturbando. E eu, hoje, vou tentar com a Maria fazer o oposto, assim. Se masturbar é necessário pra que ela se conheça e pra que quando ela comece a fazer sexo, ela entenda o corpo dela, o que dá prazer pra ela, o que não dá, o que ela gosta, o que ela não gosta, sabe? É porque os adolescentes colocam os mais velhos para refletir sobre as suas primeiras vezes. Sim. E ao entrar em contato, de repente, com a primeira vez, a mãe da gente entra em contato com uma experiência traumática, por exemplo. Sim, claro. Então, é importante... Ou com várias experiências traumáticas, né? Exatamente. Então, na ânsia de proteger... A ânsia de proteger é uma relação muito traumática com o sexo, assim. E com o início da vida sexual dela. Então, na ânsia de proteger, ela te chama de débil mental, não porque ela queria atacar, mas porque ela queria te proteger de algo que ela experimentou e que não faz parte da sua história, faz parte da história dela. Sim, exato. Então, falar de sexualidade em casa é também estar organizada pra dar conta do que é a sua história e não transferir seu trauma. Quando eu fui perguntar à minha tia, eu falei, tia, a senhora nunca falou comigo sobre sexo, ela falou assim, senta aí que eu vou conversar com você. Droga não pode usar, sexo não pode fazer. Sim. É pra você ver o quão traumático é a sexualidade feminina. É porque ela foi mãe com 16 anos. Na contramão disso, os homens, os pais levavam seus filhos pro ponteiro. Olha que loucura. A minha tia foi mãe com 16 anos. Então, ela tinha medo que eu e minha prima passassem pelas mesmas coisas que ela passou. Sim, todas as nossas mães. De vizinho ficar falando besteira, cada ano ela vai botar um filho no mundo. Porque as pessoas são assim, né? Ai, vamos ver quem vai ser o primeiro a pegar ela. A minha tia conta que o pessoal fazia aposta de quem ia ser o primeiro a pegar ela. E assim, ela falou assim, foi totalmente ao contrário. Minha filha tá aí criada, formada, ninguém me pegou, ninguém tem o que falar de mim. Só que eu tinha que me resguardar e resguardar vocês por medo mesmo de ficar mal falada. Claro. Mas eu, quando eu dei, eu falei, agora eu vou dar direto. Eu queria dar. Dei mesmo, quando me perguntavam. É verdade que o fulano fez meinha com você, que falava meinha, né? Falei, meinha? Ele fez a minha inteira. Foi jogo de futebol, circo de solé. Eu pintava, eu falava mesmo. A tia falou, meu Deus, essa garota é descarada. E que dica você dá, Carol, pra mulherada que ainda tem essa censura dentro de... Ai, eu não posso falar sobre sexo. Ai, fica assustada quando a gente, né? Que é muito livre. São muitas pessoas que ainda tem essa censura. Fala, ela fica chocada. Muitas, as mulheres ainda são muito reprimidas. A gente vem de uma geração onde o sexo pra mulher era algo que não podia fazer, que era feio, que era da biomental. E na contramão, os homens todos levando seus filhos pro puteiro. Então a gente vem de uma geração onde o sexo tem medidas muito diferentes pro homem e pra mulher, né? E é isso que precisa mudar, porque a gente vê aí como os homens se comportam na sociedade. É, eu sinto que tem um efeito colateral na parte da sexualidade masculina. Porque o efeito colateral é que eles experimentam o sexo de uma maneira aquém daquilo que eles poderiam. Com certeza. Pra eles mesmos e do que eles poderiam proporcional. Com certeza. Então, não me parece satisfatória essa iniciação sexual convencional da sociedade que a gente vive hoje. E acho que você coloca uma pressão nos homens também, que eles imprimam uma masculinidade. Que às vezes não é a deles, né? Às vezes eles são homens que são mais devagar ou não gostam tanto de sexo. E é natural. E eles nem tem o direito de saber. Nem o direito de saber disso. Eles não tem a oportunidade de saber. Nem o direito de saber.